Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença e a sua audiência, muito agradecido mesmo. Vamos falar do rico estado do Tocantins, município de Centenário, muito próximo de Pedro Afonso. Vamos falar de uma fazenda que é uma oferta de ocasião, grande negócio de oportunidade. Terra para agricultura, área total 542 hectares, 112 alqueirões. Área total em Cerrado Nativo, riquíssima em água, dupla aptidão. Hoje, medido por agrimeçor, capacidade para desenvolver 300 hectares de plantio de lavoura. Altitude excelente, 317 metros. Uma topografia muito plana, uma chapada maravilhosa. Teor de argila, de 15 a 26%. Tipo de solo, terra vermelha, terra amarela argilosa e terra preta com excelente argila. Uma fazenda riquíssima em madeira, tipo arueira, IP, jatobá e outras para benfeitorias da fazenda. Índice pluviométrico, 1.700 milímetros a 1.850 milímetros por ano. Recursos hídricos, riquíssima em água, nascentes, córrego e a presença do rio Preto. Com bom volume de água, rio Perene. E um lago natural dentro da fazenda, o Lago Azul. Lindo, maravilhoso. Logística, 18 km de centenário, 6 km da lavoura de soja, 135 km de Pedro Afonso. E 15 km da BR-235, que futuramente será implantado. Asfalto, atravessando o estado Tocantins, adentrando ao Maranhão e ao Piauí. Benfeitorias, fazenda toda cercada. Energia elétrica passa próximo da fazenda. Documentação completíssima. Car, gel, sensações de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Caro amigo, você que está no Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, nós te convidamos. Traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já, não perca tempo. Nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.